Bom, quando se trata de privacidade na web, proteção de dados pessoais, a evolução da tecnologia, da tecnologia da informação, ela tem acelerado e tem transformado conceitos. O título da minha apresentação, a privacidade na web, efeito borboleta, eu vou procurar apresentar para vocês o que a evolução das tecnologias está ocasionando, ou seja, relacionando essa evolução que afeta a estabilidade e afeta a questão das diversas funcionalidades, transformando os resultados a todo momento. Então, o roteiro, eu estou apresentando aqui porque eu tenho problema de visão, então eu preciso ficar a privacidade e a proteção dos dados pessoais, eu vou procurar falar disso antes da internet, depois da internet e depois das redes sociais e do big data. Eu vou, eu tenho, digamos, eu passei por todas essas fases, como eu falei no painel anterior, eu trabalho há 40 anos com tecnologia da informação e durante todo esse período eu sempre, sempre estive envolvido com questões de segurança da informação, com incidentes, então eu vou procurar até dar alguns exemplos, mas vou procurar ao mesmo tempo ser breve para não atrasar os outros painelistas. As novas tecnologias impactando a privacidade, a teoria do caos, ou seja, a privacidade e o efeito borboleta, legislação internacional, vou dar uma breve passagem sobre alguns princípios adotados tanto pelo OCDE como o governo americano, e a privacidade na legislação brasileira, me fixei basicamente no marco civil. E uma conclusão que é o meu entendimento pessoal de como isso deva ser conduzido em função da velocidade e da evolução que tudo está acontecendo. Privacidade. A privacidade, a principal teoria trata ela sobre três esferas. A esfera íntima, a esfera privada e a esfera pública. Vocês vão ver ao longo da apresentação que a evolução tecnológica acabou, digamos, invadindo essas três esferas. Ela acabou causando efeitos para essas três esferas. E eu vou também tentar demonstrar enquanto que eu apresento. Antes da internet, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, em primeiro lugar, informações fornecidas para fins específicos. Então, era quando você fazia um cadastro no clube, quando abria uma conta no banco, registrava isso através de uma ficha, isso era registrado num sistema antes do banco de dados de arquivo, depois com o banco de dados, nas bases de dados do contratado. Eram informações totalmente estruturadas. Havia um contrato, mesmo que tácito, de como aquela informação seria armazenada. A recuperação desse dado era difícil, ou seja, você tinha que fazer, eventualmente, uma consulta direta lá no terminal da instituição, ou quando não tinha consulta, era um relatório que obtinha. As diversas bases de dados, você não conseguia fazer cruzamentos, para fazer cruzamentos, tinha que ter acordo entre os diversos, entre as diversas entidades que armazenavam essas informações, entre os diversos custodiantes. Então, você tinha, digamos, as suas preferências, era você que determinava. Ninguém ficava fazendo inferição sobre o que você quer, o que você acha. Veio a internet. A internet começou trazendo, começou trazendo a grande colocação de informações não estruturadas. A partir daí, você passou na ânsia de se registrar num site, e obteu, digamos, os produtos oferecidos, começou a passar informação sua, muitas vezes, sem ler o código de privacidade, e colocando informações sobre dados de endereço, no outro site pedia dados referentes a seus filiação, pai, mãe, filhos, e isso começou a impactar. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Você começou a compartilhar informações de cunho privado, ficando sujeito a diversos tipos de interceptação ou divulgação. Isso está bem claro, que você começa a acessar um determinado blog, coloca informação, você passa a ter, digamos, diálogo via internet, máquina com outra pessoa, essa informação está sujeita a ter uma interceptação não autorizada, e, principalmente, o que eu acho mais impactante. Não é você que determina exclusivamente as suas preferências. Os mecanismos de busca passam a inferir as suas preferências. Os mecanismos de busca permitem com que anunciantes comecem a interagir com você sobre algo que uma consulta sua determinou que é uma preferência sua. e aí, como exemplo, tem aquele famoso caso do pai que vai em um determinado magazine reclamar porque a filha estava recebendo publicidade de bebê, de roupa para a grávida e tal, o que estava pensando. Nove meses depois, ele era avô. Mas não parou por aí. Aí vieram as redes sociais e o Big Data. Aquela gama de informações não estruturadas crescendo mais, e, principalmente, o seguinte, a era do exibicionismo digital. Com as redes sociais, Facebook, a pessoa passa a ser o que ela gostaria de ser. Então, ela começa a publicar todo tipo de foto, coisas da vida privada. Ela passa a se relacionar com o maior número de pessoas, e muitas dessas pessoas são avatares, ou seja, ou é alguém tentando influenciar uma gama de pessoas, ou é alguma investigação que está em curso, e nas investigações, hoje em dia, muito se usa da rede social. Se você quer fazer uma... Hoje em dia, por exemplo, nós servidores públicos, nós temos a nossa... no portal da transparência, o nosso ganho mensal lá. Você cruza com a rede social, e com o salário dele, você já sabe, se quer fazer uma investigação patrimonial, já está feito ali. Rede social versus salário. E ele vai ter que explicar como faz tudo aquilo. As pessoas opinam e estabelecem comentários sobre você. O processamento analítico cada vez está ficando mais sofisticado, e ele está começando a fazer deduções, que muitas vezes você mesmo não sabe. Vocês imaginam assim, o processamento analítico da imagem, você não sabe que tem a mania de, quando entra no shopping, sempre e diariamente, olhar uma vitrine lá, mesmo que essa vitrine não se modifique. Com o processamento da imagem, você pode receber essa informação, na medida que saiu dali, vai na praça da alimentação, e tem a publicidade sempre daquela loja lá. Por que isso está acontecendo? Porque tem uma câmera lá, que registrou, e pela sua identidade facial, já sabe da sua preferência. Ou seja, a esfera íntima, ela pode estar sendo afetada pela inferência resultante de alguns desses processamentos, algum desses algoritmos do processamento analítico. Novas tecnologias que estão impactando ainda mais o conceito de privacidade. Big data, a computação de alto desempenho, que ela está permitindo que cada vez mais os dados do big data sejam processados, e que o processamento analítico comece a ter inferência sobre as suas características e sobre a sua vida. aprendizagem profunda, que é o que vai, digamos, determinar nos próximos anos, digamos, a grande revolução, tanto de internet das coisas, quanto da evolução da tecnologia da informação. E dentro dessa aprendizagem profunda, nós vamos ter reconhecimento de fala, o reconhecimento de imagem que já é uma realidade, e tudo isso impactando a internet das coisas. Ou seja, daqui a pouco, me avisaram que o tempo está esgotado. Então, eu vou pedir dois minutos mais, só para concluir. Daqui a pouco, tudo isso funcionando, digamos, ordenadamente, as próprias máquinas, ou seja, vão estar inferindo sobre as suas preferências. Então, você entra em casa, já conforme o seu comportamento, indo à geladeira, acredito que daqui a uns anos, já vai chegar em casa, já vai estar a cervejinha aberta, e tudo funcionando. E por que eu relaciono a teoria do caos e efeito borboleta a isso? A teoria do caos diz o seguinte, que uma pequena alteração, lá no início de um sistema complexo, ela tem resultados inesperados. é o bater de asas de uma borboleta no Brasil, causando um ciclone nos Estados Unidos. com as novas tecnologias, o que está acontecendo? Não é que nós estamos iniciando de forma diferente a execução de um sistema complexo. O sistema complexo, ele está recebendo aperfeiçoamentos, e os dados de entrada se transformam. Então, uma pessoa que hoje é um cidadão sem crime nenhum, no momento que passa a sua face a ser reconhecida, e ir para um cadastro, por exemplo, da polícia, esse mesmo sistema pode determinar que ele é suspeito de um crime. E o que mudou? Nada. Apenas que antes não havia o reconhecimento da face dele, agora há. Dentro de um cadastro da polícia. E em relação à privacidade, aí eu só estabeleci alguma comparação que, digamos, alinham com a conclusão no final, o seguinte, tanto os Estados Unidos quanto a OCDE, elas estão focando essa questão da privacidade e proteção de dados pessoais em princípios. O nosso marco civil da internet também, se vocês analisarem com um pouco mais de cuidado e atenção, vão ver que também o nosso marco civil também está baseado em princípios. E a conclusão que eu quero chegar e mostrar nesses poucos minutos aqui, e isso eu acho que é um tema para uma discussão bem mais ampla, que a questão da privacidade e proteção dos dados pessoais, ela tem que focar em princípios e diretrizes, como a comunidade internacional está focando e que o Brasil está também atuando nesse sentido. a questão de educação, acho que é fundamental e está relacionado diretamente ao pensamento baseado em riscos. A própria norma ISO 9000 de qualidade já mudou a abordagem de riscos para o pensamento baseado em riscos, e hoje cada vez mais, com a evolução da tecnologia, a gente tem que focar nisso. Qualquer ação, digamos, qualquer publicação que vai fazer na internet, qualquer comentário que vai fazer, a gente tem que, na hora, fazer a nossa análise de riscos. Porque, com certeza, isso pode gerar um problema muito grande em função desse tipo de ação. Aqui estão os meus dados e o contato para quem quiser fazer algum tipo de comentário e continuar essa discussão. Muito obrigado.